Amar pode doer, amar pode doer às vezes, mas é a única coisa que eu sei. Quando fica difícil, você sabe que pode ficar difícil às vezes. É a única coisa que nos mantém vivos. Nós mantemos este amor numa fotografia. Nós fizemos estas memórias para nós mesmos, onde nossos olhos nunca fecham, nossos corações nunca estiveram partidos e o tempo está congelado para sempre. Então você pode me guardar no bolso do seu jeans rasgado, me abraçando perto até nossos olhos se encontrarem. Você nunca estará sozinha. Espere por minha volta para casa. Amar pode curar. Amar pode remendar sua alma. E é a única coisa que eu sei. Eu juro que fica mais fácil. Lembre-se disso em cada pedaço seu. E é a única coisa que levamos conosco quando morremos. Nós mantemos este amor numa fotografia. Nós fizemos estas memórias para nós mesmos. Onde nossos olhos nunca fecham. Nossos corações nunca estiveram partidos. E o tempo está congelado para sempre. E você poderia me colocar dentro deste colar que você usou quando tinha 16 anos. Perto do seu coração, onde deveria estar. Mantenha isso no fundo de sua alma. E se você me machucar, mas está tudo bem, querida. Apenas as palavras sangram. Dentro destas páginas, apenas me abrace. E eu nunca te deixarei ir. Quando eu estiver longe. Me lembrarei de como você me beijava. Embaixo do poste de luz da sexta rua. Ouvindo você sussurrar pelo telefone. Espere minha volta para casa. Espere minha volta para casa.